O crime aconteceu na rua Emílio Ferreira da Silva, no bairro Andorinhas, em Vitória. Uma rua que se cala pelo medo. Aqui, de maneira quase unânime, cada morador opta pelo silêncio. Informação é algo difícil de conseguir após uma noite violenta. Quem tem coragem de falar alguma coisa, se limita em dizer no máximo que a vítima era um bom rapaz. E esse rapaz, um trabalhador, um taxista, foi baleado com um tiro na cabeça. Não cometeu nenhum crime, não tinha envolvimento com o tráfico. Estava apenas levando três amigos para casa, de 13, 15 e 16 anos, após assistirem uma partida de futebol no campinho do bairro. O jovem, identificado como Leonardo Martins da Silva, de 18 anos, foi socorrido em estado grave por um vizinho. Leonardo foi trazido aqui para o Hospital São Lucas na noite de ontem mesmo. Ele passou por uma cirurgia, mas continua com a bala alojada no cérebro. Os pais, obviamente abalados, não quiseram gravar uma palavra em entrevista. Passaram a manhã toda no hospital aguardando transferência para o filho que está entubado. Já a polícia, que está investigando o caso, acredita que seja mais uma inocente vítima da briga entre gangues rivais.